E aí galera, beleza? Aqui é o Bivis. No vídeo de hoje a gente vai estar mostrando como instalar e baixar Halo para PC. Essa versão do Halo é exclusiva da Rússia, tá galera? Esse Halo é totalmente feito no motor da IGN do Halo 3 do Xbox 360, beleza? Ele é voltado para computadores mais fracos. Então a Intel HD Graphics 3000, tanto a 2000, tanto a Intel HD Graphics vai conseguir rodar o jogo. Nesse momento eu vou ensinar como instalar, como baixar. Mas a minha gameplay vai ser toda no meu desktop, não no notebook com a Intel, beleza? É porque eu estou sem o notebook nesse momento. Mais tarde eu vou estar fazendo gameplay com o notebook, beleza? Então na descrição do vídeo vai estar o link para download e para o nosso site, que estamos em parceria. É o xdowngamesx. Tem outros jogos lá, vai estar na descrição do vídeo também. Tem jogos lançamentos, jogos antigos. A gente está adicionando dia após dia os jogos, beleza? E essa versão do Halo que é exclusivo da Rússia, mas tem um jeito de fazer rodar no seu computador sem você estar na Rússia. Vai estar no site, beleza? Primeiro passo, vocês vão fazer o download desse L.TheRetool. E vai extraindo em qualquer pasta que você coloca seus jogos. Então vamos extrair aqui. Então galera, eu vou dar uma acelerada no vídeo para ele extrair de uma vez e daqui a pouco eu volto. Voltamos aqui galera. Depois que vocês extraíram o Halo de dentro do arquivo compactado, a primeira coisa que vocês têm que fazer é ir em TheRetoolUpdater. Porque sempre é o modder que fez esse jeito de jogar. Ele sempre está postando atualizações para você conseguir continuar jogando com os outros usuários no caso. Então ele vai validar aqui a minha conexão. E por esse pequeno menu aqui você pode customizar o seu player. Pode mudar algumas configurações do jogo, configurações de microfone, dentre outras coisas. Essa versão do Halo, como eu já disse anteriormente, ela é feita no motor gráfico do Halo 3. E ela suporta uma partida de até 16 jogadores. Podem ver que ele já validou. Vou dar um update aqui. Ele vai baixar todas as atualizações disponíveis para o jogo. Pronto. Restart Launcher. Ok. Deu um restart aqui. Como eu disse, aqui você consegue ver algumas configurações. Não são todas as configurações de gráfico, como qualidade e resolução, você consegue alterar dentro do jogo sem problema nenhum. Vamos configurar o nosso player aqui. Nome de usuário. X Games, 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 X, Weapons, Assault, tem altos tipos aqui. Vamos ver. Rifle, Rifle, Carabine, Armor, Ayer, Assault, Stealth, Renegade, Gladiator. Esse aqui eu não sei o que que é. Mercenário, Shouders, Stealth, Arms. E aqui você consegue configurar a cor do seu player. Então, primário, vamos por vermelho. Secundário, Secundário, Preto, Visor Azul, Light. Um amarelo. Hollow. Um branco meio acinzentado. Aqui você coloca Random Easy Armor. Ele vai fazer um automático ali para selecionar, mas não queremos isso, né? Depois você configurar o nome do seu jogador. Configurar a arma, tanto a cor do seu personagem. Você vai dar um play aqui e ele vai abrir o jogo. Relembrando, esse Halo Online, ele é voltado para computadores com, vamos supor, simples. Com hardware simples. Então, suas Intel vão conseguir rodar. Claro que você precisa de um pouco de memória. No mínimo, 4 GB de RAM. Beleza? Eu recomendo 8 GB para ficar bem sossegado. Ainda mais se você usa o Windows 10, com 8 GB, ele fica bem nivelado ali entre o jogo e a sua gameplay. E vamos usar o MS Afterburner para monitorar como está se comportando o jogo no nosso hardware. Claro que o nosso hardware para esse jogo é muito mais forte. Mas assim a gente vai conseguir ver o quanto de RAM ele consegue usar, beleza? Normal, tá galera? Primeiro acesso, ele sempre faz isso. Tá fazendo um login aqui. Lembrando, quando vocês forem instalar a primeira vez, ele vai aparecer lá uma telinha para você permitir acesso da internet, beleza? Para abrir a porta. Então, vamos configurar aqui. Primeiro eu vou baixar o áudio, que ele está bem alto. Vou deixar em 37 GB, beleza? Para vocês poderem me escutar. Vídeo aqui, como o nosso hardware é bem forte, a gente vai colocar 1080p. E a qualidade no Hike. Tudo no Ultra, tudo no Talon. Vamos dar um OK aqui. OK. Ó, podem ver que a qualidade ficou bem mais bonita do jogo. Relembrando de novo, eu vou fazer testes com a Intel, tá galera? A gente está sem o notebook aqui. Vamos ligar o V5. Então, vamos deixar desligado. A gente está sem o notebook aqui. Provavelmente até quarta-feira. Até dia 5 a gente vai estar com o notebook de novo. E vamos estar fazendo os testes desse Halo no notebook, beleza? Não tem mais nada para mexer aqui. Vamos dar um OK. Aí, para você jogar o jogo, no mouse, ó. Não funciona. Você vai ter que... Vai ter que... Ir as opções pelo teclado ou pelo controle. Então, vamos em Server Browser. Ele vai carregar e abrir aqui uma telinha com todos os servidores disponíveis para você logar e jogar. Primeira vez é normal ficar assim, tá galera? Agora ele vai carregar, ó. Os servers aqui. Você tenta achar um servidor com um ping baixo para ficar bem legal. Você clica aqui. E ó, o menor que a gente tem é 125, mas tem poucos jogando. Relembrando de novo, o máximo que ele suporta é até 16 jogadores. Ó, esse aqui tá legal. Tem 9, 139. Então, você dá dois cliques e ele entra, beleza? E agora ele vai carregar. Se eu não me engano, ele faz alguns downloads quando tem mods nos mapas e tal. Mas, pelo jeito, esse daí não tem. E a Microsoft falou que ela não tem previsão de tirar esse jogo exclusivo da Rússia de lá. Então, não tem previsão para se lançar em outros países. Então, o único jeito de jogar esse jogo é desse jeito que eu pesquisei e achei. Vocês podem ver que o gráfico tá bem bacana, mesmo sendo o motor do Halo 3, tá bem bacana. E você consegue, ó, controlar aqui. Mas eu fui na arma, ô idiota. Vamos dirigir esse treco. Virando um mouse, tá, galera? Bem louco o negócio. Ah, vamos a pé. Não tô com saco pra isso, não. Vamos ver o comando aqui certinho, onde que corre. Opa, aqui taca o granado, eu quase morri. Ó, tem uma navezinha aqui. Opa. O cara não morre, cara. Oh, eu ia pegar isso aí, ô. Vida da mãe. Morri de novo. Os caras já são viciados no negócio. E aí, já acabou. Então O que eu já percebi de começo Ele tá usando 5 GB de RAM Lembrando, tá tudo no Ultra Por isso que eu disse, se você tiver 8 GB de RAM A Intel vai conseguir pegar um pouco Da memória compartilhada que ela tem Pra dar um desempenho maior pro jogo E não tá usando ali 22% do nosso Processador Então, como a Intel usa o processamento Do processador também Ela vai ganhar um desempenho a mais também Em cima disso, porque a nossa placa tá usando metade dela E é uma GTX 960 Como vocês sabem Agora ele vai pro próximo mapa Foda que eu comecei Na metade da partida Tem 2 de jogando Tinha 11 Beleza É, ele não dá pra mexer E arma, essas coisas por aqui Não vi isso aqui E vai carregar de novo Claro que tem muita coisa que tem pra melhorar Vocês podem ver que o gráfico do mapa A textura do mapa não tá bem legal Não tá feio Mas também não tá perfeito Como tá nesse movimento ainda Uma beta Com certeza vai ficar bem melhor O que tá bacana mesmo É a qualidade dos Dos Personagens Dos Que a gente controla tanto Dos inimigos Tá bem detalhista mesmo Despegando os jogadores Ué, essa aqui já tá com uma qualidade bem melhor É mais ali a... Como é que eu posso dizer? É... É mais o fundo ali, ó O cenário daquele fundo aqui Não tá muito bem feito Mas O jogo tá bem bacana Cadê os caras, velho? Tá tudo pra lá Me mataram Da hora Tô com outra arma agora Não tô entendendo muito esse mapa, não Ué Destrói zombies Mas não tô vendo nenhum zumbi, cara Legal, ele não é um zumbi Legal, ele não é só Partidas um contra o outro Ele também tem uns outros modos de jogo Mas não tô vendo nenhum zumbi, cara Não tô vendo nenhum zumbi Pegar uma carona aqui Deu certo Uuuh, cair Ali, ó Ali, ó Ó, os caras dão um tiro e mata, cara Ah, eu acho que uma hora eu sou um zumbi Ah, eu acho que uma hora eu sou um zumbi Ainda não entendi muito bem Um zumbi Um zumbi Um zumbi Um zumbi Um zumbi Novo zumbi 30 segundos, novo zumbi 10 segundos, novo zumbi Infection Não entendi, galera Sinceramente Vamos pegar outro server aqui Aquele ali, não entendi nada naquela fase Server browser Notado 10 barra 10 14 barra 16 Ae Aqui tá um contra o outro Mal entrei, já acabou a partida, cara Contestado Hilo Contestado Game Over Ae Sacanagem Mal loguei no negócio, já acabou Vocês podem ver que pra fazer loading no O jogo O processador fica um tempo em 100% E a memória RAM não passa dos 5.6GB 5.8GB Fica nessa Média Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah Vamos lá Vai Vai Vamos lá I Tá Mas seu personagem nas setas e vamos lá realmente eu tentei achar uma opção para você mudar tanto a arma contra armadura não tinha nenhuma antes de entrar na partida até agora a única que eu vi foi pelo aquele minuzinho do lá antes de entrar no jogo que você consegue configurar alguma coisas quanto as armas e também uma coisa da armadura com a armadura você selecionar e curti essa arma aí caralho que louco esse negócio mas se vira no mouse isso que é a única coisa ruim mas já pelo jeito esse mapa é pequeno porque eu mal comecei aqui os caras já estavam me atirando também eu não me acostumei ainda com esse jogo não tô 100% e eu não sou muito bom jogo de tiro e isso também favorece os outros mas como a intenção aqui é mostrar o rei online pra você está valendo está me atirando da onde o desgraça caraca caraca já começou eu pego ele aqui estranho que as armas elas são opa as armas elas são randonizadas galera e aí ae as armas elas são randonizadas ó se vai trocando de armas conforme você morre e aí e aí e aí e aí e aí Oh! Se é amigo, desgraça! Botei um apenas ainda... Cara, as músicas são... ... idênticas à do Halo. E tem o mesmo... ... toque... Certo! Tô melhorando, tô melhorando. Tem alguma coisa a me pegar aqui? Meu mouse tá com problema. Sem mira e ele fica desmirando. Acho que eu matei outro. Não. Tô me atirando. 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 Esse é o que a gente carregou. Eles me atiram. Controla direito esse negócio ai, ô seus barbeiros. Ah, agora me pegaram. Agora eu tô com uma espada, cara, que foda. E uma pistolinha. Vamos, eu vou matar quem de longe com essa espada, velho. Que tesão, ó, que eu escolhi da arma, ficou amarelão. Ah, não deu tempo de chegar perto do cara. Ah, acho que aquelas opções que eu tava escolhendo a arma, era as que randonizavam, entendeu galera? Conforme você morre, vai pegando aquelas armas que você escolheu. Bacana isso. Droga, acabou a bala, vem na hora. Tem alguém me atirando. Cara, tá da hora esse Halo, velho. Cadê você, desgraçado? A ta-ra! Vem lá! PING deve tá alto, meu ping. Vamos lá. Ah, tem até sangue no negócio, tesão. Então, galera, vocês podem ver que ele não passa de 5.7, 5.8 GB. Essa foi a gameplay do Halo Online. Relembrando, o link para download do jogo vai estar na descrição do vídeo. Caso eu tiver alguma dúvida do jogo, é só chamar nos comentários, tá, galera? Que eu vou responder todas. Peraí, deixa eu ver se consigo matar mais alguém antes de decidir. Ah, tô com a espadinha agora. Não deu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpem a minha ruindade de jogar. Eu não sou muito bom em jogos de FPS. E até a próxima. Relembrando, o gameplay na Intel vai estar disponível semana que vem, beleza? Até mais. Falou!